Então a nova Jerusalém, enquanto edifício de Deus, enquanto edificação de Deus, ela é uma edificação coletiva. Por isso aqui em Efésios capítulo 2, vamos continuar a ler. Versículo 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a própria Bíblia decifra, não tem muita coisa a se fazer. Se Jesus, ou seja, vamos pensar numa edificação. Uma edificação tem que ter pelo menos três pedras que são as mais importantes, são as principais. É a pedra de fundamento, e essa pedra de fundamento está aqui, capítulo 2 de Efésios, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então há um fundamento, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É a pedra de esquina, é a pedra de ângulo. De maneira que as outras paredes, vamos pensar em termos de edificação, que vão ter a pedra de ângulo, a pedra de esquina, como sendo a principal, deve se ajustar e deve se alinhar a essa pedra de ângulo. Ou seja, você não deve ou não pode querer construir um tipo de religião, mesmo em nome da Bíblia, mesmo catando, igual galinha, os versículos um aqui e outro ali, para tentar montar uma doutrina. Porque toda a verdade bíblica deve se ajustar à pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele é a pedra de esquina, ele é a pedra de fundamento e ele é a pedra de esquina, ele é a pedra de ângulo. Então toda a nossa edificação deve se alinhar, deve se ajustar, deve se encaixar e deve tomar o enquadramento da pedra de esquina, que é o próprio Cristo. Eu digo catar um pouco aqui, um pouco ali, como a galinha vai catando, vai comendo um mesinho ali, outro ali, um sesquinho aqui, outro ali. Porque é costume, é tendência e é tradição do povo de Deus, montar e construir a doutrina que ele quiser, ainda que aquela doutrina nada tenha a ver com o Espírito de Cristo, nada tenha a ver com a pessoa de Cristo, com o coração de Cristo, com os propósitos de Cristo. E eles conseguem fazer aquela doutrina monstruosa, que na verdade manifesta aquilo que o próprio homem é. Por isso que você olha para o cristianismo e você vê uma verdadeira aberração, uma verdadeira anomalia, você não vê o corpo de Cristo. Você vê uma coisa monstruosa, pessoas que exploram a outra em nome de Deus e abre a Bíblia para fazer isso. Que tomam o dinheiro da outra em nome de Deus. A pessoa está ali com o dinheiro de comprar um gás ou de ofertar. O gás acabou de uma maneira inesperada. Só estava o dinheiro da oferta. Só estava o dinheiro do dízimo. E agora eu entrego o dízimo ou eu compro o gás? Não, você entrega o dízimo, porque senão o devorador vem e leva o bujão. O gás acabou. Agora se você não der o dízimo, o diabo, o gavanhoto vai levar o bujão. Não tem isso não? Nunca ouviram isso? Aí o próprio Jesus, ele desfaz esse pensamento totalmente equivocado. Quando em certa ocasião, estavam lá os fariseus e escribas, né? E eles tinham um negócio de, é, é, chamado corban. Uma palavra chamada corban, que significa o seguinte, está em Mateus capítulo 15, ou em Marcos capítulo 7, essa história. Corban era o seguinte, eles diziam, olha, aquilo que meu pai ou minha mãe pode aproveitar de mim, financeiramente falando, é, eu não dou, porque eu tenho que doar ao Senhor. Então você imagine só, se o seu pai ou a sua mãe precisa de um alimento, precisa de um remédio, precisa de alguma coisa nesse sentido. E você fala, não, eu não posso dar esse dinheiro a meu pai ou a minha mãe, porque isso aqui é oferta ao Senhor. Os fariseus faziam isso em nome de Deus, olha, é oferta ao Senhor. Aí Jesus falou assim, com essa tradição, olha, com essa tradição, isso era uma tradição no meio deles. Tradição quer dizer, alguém um dia inventou isso, isso passou de um para o outro, de uma para a outra, e chegou a um ponto de se estabelecer na mente, no consciente coletivo daquele povo, que todos faziam isso de maneira muito natural. Jesus fala, vocês, cumprindo a tradição dos homens, transgridem o mandamento de Deus. Então é possível você fazer uma coisa para Deus, em nome de Deus, por uma tradição, pecando contra Deus. E qual é o mandamento que eles estavam transgridindo? Honra a teu pai e a tua mãe. E aí Jesus inaugura um novo conceito de honrar pai e mãe. Diz que honrar pai e mãe, não é só dizer sim senhor e sim senhora, mas é ajudá-los nas suas necessidades. Que maravilha. Então, as pessoas criam essas doutrinas monstruosas, porque é monstruoso. Como é que você pode negar um auxílio para o seu irmão, ou que seja para o seu inimigo, que está caído, prostrado à beira do caminho? Porque você diz, em nome de Deus, eu não tenho tempo de socorrer aquele que está prostrado, porque eu tenho uma atividade no templo. Não foi assim que disse ou que pensou aquele sacerdote que descia e viu ali, caído à beira do caminho, aquele homem que estava prostrado? A Bíblia diz que descia por um caminho um levita, e descia também um sacerdote. Ambos viram o moribundo, mas não acolheram, porque eles tinham toda uma atividade religiosa para cumprir. Somente o samaritano que passando socorreu o seu inimigo. Então, os homens fazem essas doutrinas monstruosas em nome de Deus. Então, a doutrina de Deus que está na Escritura, ela é somente aquela que se encaixa e se alinha perfeitamente na pedra angular que é Cristo. Então, não venha para cá com um versículo isolado, para tentar criar monstruosidades, ou querer uma anomalia, que o corpo de Cristo não pode ser assim. Então, nós somos edificados, como diz o texto de Efésios capítulo 2, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo um Cristo Jesus a pedra angular. Olha o 21, no qual, todo o edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, não venha para cá.